Um guia, quando ele escolhe o médio dele para trabalhar, pode ser por N motivos, por N questões, pode ser por uma questão energética, ou a espiritualidade maior falar assim, você vai trabalhar com o Paulo, vai lá trabalhar com o Paulo, pronto e acabou. Ou pode ser que esse guia já está com você algumas encarnações, ele te acompanha já algumas encarnações como seu mentor espiritual e encontrou na Umbanda um modo de poder trabalhar prontamente com você. Como eu disse, não é você que escolhe o guia, é eles que escolhem você, é a espiritualidade maior que designa como que você vai trabalhar e para quem você vai trabalhar. No meu caso, seu Exu Sete Caveiras, ele não tem uma ligação direta comigo, mas ele tem uma ligação direta com o preto velho que trabalha comigo. Ele tem uma ligação direta. E se você quiser, inclusive, conhecer a história do Exu Sete Caveiras, eu recomendo fortemente que você leia o livro, O Guardião Exu Sete Caveiras, A História da Luz nas Trevas. E no mesmo livro, que são dois em um, você ainda vai ler O Resgate de Tiriri. Então, aproveitem essa história magnânima que existe do Senhor Exu Sete Caveiras, junto ao Pai Manuel de Arruda, junto ao Caboclo Flecha Certeira, que são entidades que me assistem. E se você quiser entender também como que funciona o processo, até um Espírito se tornar um guia, até um Espírito se tornar um Exu, dentro do livro tem uma passagem que fala que o Exu ficou mais de 70 anos esperando para que ele se tornasse o Exu. Lembra que eu citei ali atrás? Jardim de Infância, Primário, Ginásio, Faculdade. É isso, gente. A pessoa não desencarna e não vai virar um guia espiritual. Não é assim. Não é assim. Pode até ter sido assim. Com alguns Espíritos que se sacrificaram, em efeito sacrificial, eles encarnaram para poder ajudar uma pessoa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, é um Espírito que encarnou ele, em tom sacrificial para poder alavancar o Espiritismo, a mediunidade. Com certeza. Então, lá em cima ele já deve ter até uma função. É claro, ele teve que passar pelo desdobramento dele, etc. E tudo mais. Um guia, quando desencarna, ele precisa ter um chamado. Porque eu conheço uma outra história também, que a pessoa veio para a Terra para ser um ponto de equilíbrio entre a espiritualidade e a humanidade, entre a escravidão, entre a invasão, etc, etc, etc. E ele lutou sempre para ter o equilíbrio ali. E quando ele desencarnou, quando ele teve as suas memórias ancestrais recuperadas, quando ele recuperou todas as suas memórias ancestrais, ele começou rapidamente a ingressar no mundo espiritual como uma entidade espiritual. Então, claro, nesse caso ele pulou o jardim de infância, pulou o primário, pulou o ginásio, foi direto para o colegial e faculdade. Então, não é o mesmo tempo de uma entidade para a outra. Mas a pergunta é, pai Paulo, quantos guias eu posso ter? Você já respondeu que é 10. Se é 10, eu já estou feliz. Então, eu tenho um caboclo, eu tenho um preto velho, um erê, um echu, uma pombagira, boiadeiro, marinheiro, cigano, marujo, beleza. É isso, ponto final. Posso bater martelo? Não, não pode bater martelo. Imagina numa gíria espiritual. Esse é o flecha certeira que incorpora em mim, é chamado para resolver uma missão no mundo espiritual. Ele foi chamado, chamado. Se ele foi chamado, ele não pode estar lá onde ele foi chamado, e aqui, e eu estou chamando o caboclo. Nesse momento, se apresenta um outro caboclo. Se apresenta e vem, ele vem e trabalha. Pode ser, por exemplo, pena branca, pena vermelha, pedra, pode ser um outro caboclo. Esse caboclo nós chamamos de caboclo de costas. Algumas casas chamam de caboclo ganga. Algumas casas chamam de caboclo sentinela. Algumas casas chamam de segundo caboclo. E assim por diante. E assim por diante. Posso ter um segundo e terceiro caboclo? Pode. Você pode ter um segundo e terceiro caboclo. Mas não vai passar de 21 caboclos não, gente. Não vai. Agora, se você me perguntar diretamente, quantos guias você tem, Pai Paulo? Olha, eu tenho... Quantos guias a espiritualidade queira me... Queira que eu trabalhe com eles? Pode ser um, pode ser três, pode ser sete, pode ser vinte e um, pode ser o número que eles quiserem. Se a espiritualidade quer que eu trabalhe com esses espíritos, eu vou trabalhar. Pode ser com apenas um, pode ser com dois. É a espiritualidade que manda, não é você que decide. Resumindo, toda essa questão que eu estou falando para vocês aqui, de quantos guias eu posso ter, a maioria das pessoas, elas limitam. Você só pode ter um caboclo e um preto velho. Só. As entidades entendem essa liturgia onde você está e ela entende essa doutrina. Então, não vai acontecer, por exemplo, a apresentação de outro caboclo ou de outro preto velho. No entanto, na espiritualidade, eles existem. Indiferente se você aceita, se você acredita ou não. Existe ali para você trabalhar... Agora, falando de energias, né? Existe a energia vegetal, a energia ígnea, a energia eólica, a energia telúrica e a energia cristalina. Existe ainda a força do tempo e existe ainda a energia aquática. Então, cristal, mineral, ígneo, vegetal, eólico, telúrico e aquático. Essas sete energias. Dentro dessas sete energias, se alguma entidade sua se apresenta com uma dessas energias, você... Então, é menos um. Então, você teria que ter ainda mais seis entidades que atuam com você nessas energias. Porque essas energias são essenciais para a movimentação da Umbanda, para a movimentação das energias da Umbanda. Dentro da sua falange, dentro do seu corpo e do seu espírito para poder trabalhar na Umbanda. Falando de energias. Agora, Pai Paulo, na minha cabeça só se apresentou um caboclo até hoje. Não tem importância. Esses outros, eles existem, mas não tem a necessidade de se apresentar. Eles são indiferentes se você acredita ou não, se você aceita ou não. Eles são indiferentes. Eles vão estar ali. Pode ter certeza disso. Então, você pode até ter três, quatro, cinco caboclos, mas só um ou dois que vão se apresentar mais. Você pode ter três, quatro pretos velhos, só que é um ou dois que vai se apresentar mais. Dois, três herês, só que é um ou dois que vai se apresentar mais. E se não for só um. E assim seria em todas as linhas de trabalho. Eu trabalho com dois exus. Com dois exus. E quem mais vem é um, o outro vem esporadicamente. Eu trabalho na minha coroa com dois, três caboclos. Três caboclos, aliás. Quem vem mais é um, o outro é esporadico, o outro só vem uma vez por ano. Agora, eu sei que existem outros caboclos, outras forças. Eu sei que existem. E eles estão lá. Eu sei que eles estão. E quando eu faço uma oferenda para o guia-chefe da minha coroa, eu peço para que ele se expanda, estenda essa oferenda a todos os outros, mesmo que eu não saiba o nome deles. Eu sei que eles estão lá.